Quase, quase um banquinho. Estamos finalizando uma palestra muito, muito legal aqui na nossa reunião de portas abertas, que a gente chama reunião de dentro de casa, falando a respeito de um tema muito interessante e nós vamos chamar o Bora com a galera aqui, que está participando presencial com a gente. Galera que participou da live e galera que participou do ao vivo. Fez sentido para vocês que a partir de hoje, quanto mais autoconhecimento e mais autenticidade a gente vai conseguir realmente transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas em algo muito melhor para se viver. Vou deixar a Lin falar e aí no final a gente chama o Bora. Fechado? Fechado, acho que entenderam. Vai lá, Lin. Wir hatten heute einen super, super tollen Tag zusammen, einen super schönen Abend. Großen Dank an alle und auf geht's. Agora eu bora, Lin? Bora. Então, um, dois, três e... Bora! Muito bem. Muito bem.